Oi, tchucas! Tudo bem? Gente, sou apaixonada por batom vermelho. Eu amo, amo, amo de uma tal forma. Eu acho tão lindo o batom vermelho. E a gente sabe que quando a gente sai do batom vermelho pra comer, fica tudo feio, porque sai tudo no centro aqui, fica só as bordas, sabe? Fica a coisa mais feia da vida. E assim, gente, sendo bem sincera, geralmente eu só saio pra comer. E quando eu não saio pra comer, tem comida no meio. Eu dou um jeito de colocar uma comida ali no meio. Mas enfim, e eu amo sair com batom vermelho, porque eu acho que fica muito lindo, valoriza o tom na pele, sabe? Enfim, eu acho que fica poderosa. E aí, de tanto passar vergonha, eu comecei a testar vários truquezinhos pra fazer com que esse batom dure mais, sabe? E eu cheguei aqui nessa misturinha, nesse negocinho aqui. E eu vim compartilhar com vocês, porque eu não quero ninguém passando vergonha aí com contorno de boca e a boca gordurosa, hein? E é isso, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu faço pra fazer com que esse batom dure mais. Tá? Bom, pra começar, lábio hidratado, viu? Ai, Lê, não gosta de hidratar lábio? Tem que hidratar lábio. Ai, Lê, não, não, não. Tem que hidratar lábio. Principalmente se o batom for mate, tá? Então, hidrata o seu lábio. Segundo passo, usar um lip tint. Por que lip tint? Lê, a gente vai usar um lip tint porque ele já vai deixar o nosso lábio mais coradinho, sabe? Então não vai ficar aquele preto no branco, aquele cor e já o tom do lábio, sabe? Então vai dar um contrastezinho, mesmo quando o batom começa a sair. Então é importante a gente usar lip tint. E o que eu tô usando é esse aqui da Melu. É gel tint da Melu, ó. Ele é maravilhoso, viu, gente? A cor do meu é a 01. É melhor o gel tint do que o aqua tint. O aqua tint é mais aguadinho, então eu não sinto que pigmenta muito nos lábios, sabe? Agora esse aqui, como é gelzinho, ó, ele pigmenta mais. E aí você passa em todo o lábio normalmente. Ó como fica. Isso aqui pra você usar no seu dia a dia é maravilhoso também. Você não precisa aplicar a quantidade de camada que eu apliquei, né? Que eu apliquei bastante pra ele ficar bem pigmentado mesmo. Hum, ficou assim. Aqua tint. Ô, gel tint, viu? Terceiro passo, um lápis labial. Por que lápis labial, lê? Porque quando a gente passa batom vermelho, a chance da gente errar é bem maior, né? Com o batom mesmo, sabe? Com o aplicador do batom. Sendo bala ou sendo líquido, é ruim de aplicar. Então eu gosto de pegar um lápis porque a gente faz o contorno certinho do lápis, sabe? Pra deixar bem bonitinho. E ainda aplica um pouquinho no lápis pra fazer uma camadinha a mais e sair. E aí eu pego, ó, e vou fazendo um contorno de todo o lápis com esse aqui. Esse meu é da Rubikissis. A cor é red. 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 Ó, com essa da cantorna. Pra ele ficar bem certinho, sabe? E aí eu arranjeito e passo também no lábio. Não sei se aí dá pra vocês verem que eu passei o contorno, mas eu contornei todo o lábio e aí eu aplico ele no lábio mesmo, ó. Vou fazendo uma camadinha. Tipo uma caminha, sabe? E uma alaã. Tipo uma caminha, tá? Esse lápis aqui, gente, é muito macio. Nossa, muito macio. Inclusive tem outros tons deles. Muito lindo. Tem um que ele é meio marronzinho, sabe? Tem um outro que eu tenho... Tá lá na caixa de batom. É... Mas ele é... É um nude mais rosado, sabe? A cor mais linda pra você usar no dia a dia. Muito, muito lindo. E ele é muito macio. Você pode contornar seu lábio e usar ele como batom mesmo. Você não precisa aplicar um outro batom nele, sabe? E ele é baratinho. Eu acho que eu paguei uns 10 ou foi 12 reais nele. Baratinho, baratinho. E aí agora a gente vem pro batom de fato, né? E aí o que eu vou usar que eu sou apaixonada. Eu acho ele muito, muito lindo. É esse aqui, ó. Da Nina Secrets pra Eudora. A cor é hibisco. Gente, pensa no vermelho lindo. E eu acho que assim, tem vários tons de vermelho, né? Cada pessoa vai ficar mais... Cada tom de pele vai ficar mais bonito com o tipo de vermelho. Mas esse aqui em específico, eu acho que ele combina com todos os tons de pele. Então mulher se joga. E ele foi... Eu acho que uns 45... 49 reais. Alguma coisa assim. Mas ó, vale o investimento. Porque é um batom de qualidade. É lindo. E assim, mulher, vai durar meses, né? Então vale a pena. Divide isso aí, esses 50 reais em, sei lá, 3 meses, 4 meses. Vale muito a pena. E aí vem, ó. E aplico primeiramente no centro e depois eu aplico nas bordinhas, tá? Olha o tom dele. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha isso. Que coisa linda, gente. Ai, tô apaixonada. Olha isso. E a textura dele também não é cremosa, tá? Ele é sem mate. Não é que ele mate tão ressecado. Só que também tem o fato que a gente cuidou do lábio antes de começar a aplicar esse batom, né? Então, o hidratante vai dar um... Não vai ficar tão ressecado mesmo que seu batom seja mate, entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. É isso. Olha que lindo. Gente, olha esse tom de vermelho. Eu sou apaixonada. Nossa, lindo demais. Lindo demais. E é isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma porque agora eu não quero ver ninguém pagando feio aí com batom vermelho, hein? Um beijo. Tchau. Tchau.